eu tô aqui com a bárbara a gente se conheceu no voo vindo para a austrália uma fatalidade que acabou sendo muito bom a gente ficou dois dias lá no chile santiago e aí a bárbara mora aqui em mel e aí você fala queria que você falasse um pouco da sua experiência quanto tempo está aqui em mel e na austrália eu tô na austrália fez um ano agora eu fui para o brasil na verdade meu visto eu vim com um visto de seis meses que normalmente que você tem que fazer tem que pagar o curso inteiro então normalmente a gente pega seis meses até mesmo pra ver de experiência se você vai se adaptar ou não e depois renova eu vim com seis meses e que eu renovei para mais nove meses que foi uma burrada porque normalmente você paga quando você tira seu primeiro visto você paga uma taxa para o governo não lembro se é 500 dólares alguma coisa assim mas é independente se você vai renovar para um ano para nove meses para dois anos e três anos para 500 dólares e depois você renovar para a segunda vez você paga 1.500 então se tivesse renovado a primeira vez para dois anos ainda estaria como eu visto e teria pago 500 dólares só que agora resolvi ficar e vou ter que renovar de novo pagar agora 1.500 dólares para o governo é muito mais caro e como a gente tem que pagar então é mais complicado né 1.500 para 500 é complicado e se você não quiser ficar no país eles te devolvem ah é mas retorna proporcional é porque você tem que pagar os 500 do governo o seguro saúde inteiro para o tempo que você vai ficar ea primeira parcela da escola só isso tem que pagar se eu não me engano mas aí esse esse seguro saúde vai proporcional pelo tempo que vai ficar aí eles te devolvem o tempo que você não vai ficar na hora é bacana interessante é que aí não faz diferença se pegar para mais tempo para menos tempo faz diferença aos 500 dólares dólares que depois vai ficar 1.500 que eu vou ter que pagar agora no alice eu consegui o trabalho logo chegou o trabalho aqui é muito fácil conseguir trabalho se você realmente for atrás de trabalho você consegue normalmente quando chega eu cheguei sem inglês nenhum então qual foi o meu problema eu tive a coragem de vista inglês sem conhecer ninguém mas na hora de trabalhar eu fiquei com medo eu não tive coragem de sair e falava assim ai não eu não sei falar ninguém vai me entender não vou conseguir comunicar com ninguém é normal é prova que a gente ainda tem no brasil né falar inglês sim aí eu não tive coragem então eu fiquei três ou quatro meses sem trabalhar só estudando mas ao mesmo tempo foi muito bom por causa do inglês porque eu ia para a escola estudava voltava em casa estudava então isso foi muito bom você pensar assim a você pode ficar os quatro meses só estudando é bom também mas você consegue trabalho fácil aqui é assim se você e mail é pequeno mas você consegue trabalho muito fácil normalmente e quando não tem inglês você começa como clima ou então é que te rende mas normalmente é mais para homem que é mais pesado mas você consegue um restaurante para poder levar comida até o até a mesa sim eu trabalho assim se você quer se consegue você tem que procurar tem que estar disposto a procurar você ficar no miguezinho é difícil né mas nossa e conta do banco é difícil como é que foi o processo de abertura de conta então no banco normalmente já vem com os documentos de lá pronto e a conta já vem aberta a minha é do como elf que é um aqui pertinho e se eu não me engano um dos maiores e foi tranquilo de abrir eles abrem para você e eles já sabem que a maioria dos brasileiros chegam sem falar inglês nossa eles são bem atenciosos bem tranquilos assim em geral austrália que eu achei pessoal bem tranquilo você não sabe falar inglês eles ajudam bem receptivo bem receptivo e eles sabem que muita gente que não fala inglês muito mesmo eles repetem eles são bem tranquilos até uma amiga estava trabalhando ela falou assim ai será que você pode chamar a australiana pediu para chamar outra pessoa que você não fica brava eu sei que se você não fala inglês direito mas não se preocupe você já fala duas línguas só falo uma é muito melhor que eles são bem eu confesso que me assustou porque botaram tanto terror do sotaque australiano que tipo não achei tão ruim assim mas é que começa dos australianos australianos é bem sério sério nossa a minha homestay que eu cheguei primeiro mês eu fiquei homestay a minha homestay era a mãe era americana e o pai era australiano a mãe ainda consegui entender o pai olhava para a cara dele assim tinha nem idéia de que estava falando nem ele falava eu acho que a barba não entende uma palavra que eu falo eu não entendi uma palavra que ele fala eu não não entendi você já que terminou o seu visto você pretende renovar sim meu visto vai terminar agora em julho que foi primeiro seis meses depois mais nove meses e no início estava certa que eu ia voltar para o brasil mas agora tenho certeza que eu vou ficar aqui apaixonei e eu vou renovar agora para dois ou três anos estou decidindo ainda eu quero renovar para três mas vamos ver e você vai renovar para qual curso agora eu vou renovar então como eu vou ficar mais tempo aqui eu quero chegar no brasil com o inglês perfeito eu tô pensando ou vai renovar para um ios e fazer a prova ou então eu vou renovar pra eu tô fazendo agora marketing eu saí finalizei o inglês eu tô fazendo marketing agora eu não sei se eu vou continuar no marketing ou rh nessa área que que é tem a ver com o meu curso no brasil que formei em administração ou se eu vou fazer o ios eu estou decidindo ainda tem de ouvir em questão financeira mesmo mas os dois são muito bons só que se tiver o ios é melhor ainda sem colar já uma certificação né sim e hoje a bárbara recomenda para visto da inglês na história claro porque não é nem só o inglês né você muda você muda o que você é a essência autoconhecimento é um autoconhecimento muito grande se eu morar com outras pessoas outras culturas se aprender a dividir as coisas com que por exemplo eu moro num quarto um xero com outra pessoa então ai não sei é muito legal o que você aprende você aprende a cozinhar eu não tinha essa experiência não porque eu fiz meu intercâmbio e eu continuo a cozinhar até hoje o meu roommate que cozinhava ah então você teve um bom roommate eu tive um bom roommate porque olha eu era péssimo na cozinha mas realmente é uma coisa que não tem preço ninguém vai tirar de você é você dividir casa com outras pessoas dividir experiências agora eu tenho casa no mundo inteiro eu falo isso eu tenho casa no mundo inteiro eu fui pra itália fiquei na casa de um amigo até mesmo no brasil no chile eu já conheci já fui lá um amigo que eu fiz aqui eu também encontrei um amigo meu do que conheci em dublin ele me levou para mostrar o centro da cidade de chile é o tipo de coisa realmente única e impagável um beijo gente